E com o avanço da tecnologia, muitas pessoas preferem fazer alguma transação bancária pelo celular ou pelo computador. Um levantamento divulgado recentemente pela FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos, revelou que as movimentações ganham cada vez mais a preferência no meio digital. De cada 10 operações realizadas, 7 são via internet ou por aplicativo. Uma das pessoas que preferem pagar tudo pelo celular é o Arthur. Segundo ele, desde o ano passado, vem se adaptando a esta modalidade. Eu vi nessas contas uma facilidade a mais do que os bancos físicos me ofereciam. Me ofereciam, como por exemplo, transação a qualquer momento, de noite, sem uma taxa específica, e que eu poderia fazer com mais facilidade apenas com uma chave de outra pessoa que me enviasse. Geralmente eu utilizo mais para pagar a conta e boleto, essas coisas, mas também, por exemplo, você vai cortar o cabelo, eu uso o Pix, vou na lanchonete, eu uso o Pix. O levantamento, que aponta o crescimento das movimentações, foi feito com 22 bancos. Um dos fatores que justificam o aumento nas transações via celulares ou aplicativos, foi o agravamento da pandemia, que restringiu vários atendimentos. Por outro lado, quem virou o queridinho do brasileiro foi o Pix. A principal vantagem para a gente receber em Pix é o fato de a gente ter sempre o dinheiro em conta, já não precisar de fazer depósito, essas coisas. Você tendo o dinheiro em conta facilita, você pode pagar funcionário com o Pix, você pode fazer pagamento de conta com o Pix, água, luz, telefone, internet, hoje em dia tudo é pagamento digital. Então, a gente tendo o dinheiro em conta, a gente usa o celular mesmo, fez o pagamento e resolve rapidinho, sem precisar de transtorno. De acordo com o Diogo, mesmo com o Pix, muitos clientes ainda preferem pagar no dinheiro ou no cartão. Eu acredito que seja em média uns 40% em Pix. E os outros 60% se dividem entre cartão e o dinheiro físico. Consequentemente, as idas às agências bancárias e cooperativas para esse tipo de serviço diretamente feito no caixa eletrônico diminuíram, como é o caso desta em governador Valadares. As pessoas realmente, de uma forma geral, têm preferência para o uso das plataformas digitais. Notadamente, o smartphone hoje detém 51% de todas as transações digitais a nível país. Isso representa cerca de 67 milhões de operações, com crescimento, ano passado, de cerca de 28%. Só o ano passado. Os resultados da pesquisa revelam o novo perfil do cliente, que procura por conveniência, facilidade e também segurança nos canais digitais dos bancos. O levantamento ainda indicou que, em média, os usuários acessam os aplicativos 40 vezes ao mês. Mesmo com toda a facilidade que as ferramentas dão, é preciso tomar alguns cuidados básicos para não ser vítima de algum golpe ou ter problemas com os bancos. Eu daria até como dica, que é uma dica de todas as instituições financeiras, que não mandamos e-mail para o cooperado, no nosso caso cooperativo, e certamente os bancos em relação aos clientes. Não mandamos mensagens de WhatsApp. Então, abram um aplicativo através de algum login, definitivamente isso não acontece. Mas, infelizmente, ainda temos muitas fraudes e estamos combatendo isso dia a dia.